As emoções que envolvem o aborto, elas são muito fortes. E esse é o tema de hoje. O aborto, que é a interrupção da gestação, ele pode acontecer de diversas maneiras. Pode ser um processo natural do organismo da mulher ou pode ser algo provocado. E é interessante porque dentro da espiritualidade, a gente consegue perceber esse processo de diversas maneiras. Então, aquele aborto, que ele acontece espontâneo, normalmente, pela espiritualidade, a mãe, a mulher que está passando por esse processo, ela já havia se comprometido, antes da sua encarnação, a facilitar esse processo de evolução daquela própria alma que vai passar pelo processo de aborto. Então, é algo que faz parte. Mas o problema é que nós, como seres humanos, como lidar com todas essas emoções desse processo? Caso a gente passe por um aborto espontâneo. Porque muitas vezes a mulher está feliz, ela está desejando aquela gravidez e, de repente, acontece esse processo. Então, pode desencadear um processo de depressão, tristeza profunda, é um medo profundo de engravidar novamente, perder novamente. Então, isso pode desencadear uma série de problemas. Então, no caso de enfrentar esse processo do aborto espontâneo, eu acredito que a melhor indicação seria a fórmula que chama apoio emocional. Ela é uma fórmula com várias essências florais, que vai trabalhar medo, que vai trabalhar perda, que vai trabalhar mágoa, que vai trabalhar o susto desse processo, porque a sensação que você tem é que você levou uma rasteira da vida, né? Então, você precisa se levantar novamente. Então, é uma fórmula que vem trazer muita estrutura e força interna para passar por esse processo, que é um processo naturalmente doloroso, até fisicamente, né? Mas que dá muito, muito, assim, muita estrutura, muito respaldo. Já o aborto provocado, ele é algo que, conscientemente, é uma escolha da mulher. Então, ela optou por interromper essa gestação. Então, o que pode acontecer? Pela espiritualidade, né, o ser, ele realmente, ele ancora o seu eu ali nos 50 dias, 47 dias, eu não sei exatamente os dias, né? Mas, fisicamente, materialmente, é considerado um feto a partir dos três meses. Mas, o que que acontece? Como ser, a gente já tem, independente da matéria, ali uma essência, né, que estava num processo de encarnação. Então, quando se interrompe esse processo, existe na espiritualidade alguns problemas. E até para a mãe que interrompe o processo, ela é algo que é kármico, né? Ela está gerando um karma para si mesma. Então, o que que acontece? Quem passou por esse processo e tem a consciência que precisa pedir perdão, então, existe aí um trabalho de auto-perdão profundo. Esse perdão, ele tem que sair daqui do coração, né? Tem que ser uma, uma, algo assim, que venha de ser para ser, do seu ser como essência, pedir perdão para esse ser, né? Pela interrupção da gestação. E as essências que vão te ajudar nesse processo são o rosa-rosa, porque ele vem trabalhar bem o cardíaco, você abrir o seu cardíaco, pedir o perdão, assim, com profundidade. Mas você precisa se trabalhar também a culpa, porque ficar se culpando não vai mudar esse processo. É o perdão, o perdão sincero que você karmicamente consegue fazer essa limpeza desse karma. Então, para a culpa, eu sugiro a essência Varus e a essência Monterrey, que são as duas essências dentro dos florais de Saint-Germain que trabalham culpa. E para acessar o conselho karmico, que é essa limpeza desse processo, porque é algo que você realmente, assim, de coração está solicitando, é a essência Alca-Chofre. Então, são quatro essências que eu sugiro que façam uma limpeza profunda de antepassados, o oponopono é extremamente profundo, então vai ajudar nesse processo de, novamente, de elevação e de perdão. Independente do processo que você tenha passado, eu espero que essas essências ajudem a transformar esses sentimentos que são muito profundos e a que você possa viver em paz. Um beijo e até o próximo vídeo.